Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria e nós estamos aqui na nossa série Maiara Vale Responde, segunda temporada com vários vídeos respondendo as dúvidas que vocês me mandam aqui através das redes sociais. A dúvida de hoje está relacionada a um dos assuntos que mais desperta a insegurança nos consultores ou em quem está pensando em começar a atuar com consultoria que é a abordagem de clientes. Quando a gente pensa em consultoria e pensa na abordagem daquele frio na barriga, o que eu falo, o que eu faço, como eu devo agir e hoje eu quero falar com você a última dúvida que eu recebi sobre esse assunto que é o que eu devo levar na minha visita de abordagem ao cliente. Se você também tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo. Não tem nada obrigatório que deve ser levado numa visita. Nossa, se eu não levar isso, eu não vou fechar contrato. Não existe isso, tá? Você tem que pensar em oportunidades. O que vai convencer o seu cliente de contratar é muito mais do que você fala do que o que você apresenta. Mas, se você quer saber o que levar, eu vou te dar duas dicas importantes. Primeira delas, leve um cartão de visitas. Porque nesse cartão vai ter o seu nome, o seu contato, que vai ser o seu e-mail, o seu telefone. Você coloca uma logo bem bonita, que está ligada aí a sua marca, o seu negócio. E alguns serviços você pode colocar na parte de trás do seu cartão, né? Para ele saber um pouquinho do que você faz. Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é receber cartões que tem só o nome e o telefone. Porque eu pego aquele cartão e coloco numa gaveta. Daqui um mês eu acho aquele cartão, olho e falo assim, nossa, quem que é essa pessoa? O que ela faz? Se eu não sei, eu jogo fora o cartão. Eu não vou ligar para ela para saber o que ela faz. Então, se tem no cartão alguns serviços, isso facilita o cliente a saber de quem é aquele cartão e o que essa pessoa faz, de que serviço que ela presta, tá? Então, eu sempre aconselho colocar sim alguns serviços no seu cartão. Não todos, para ele não ficar muito poluído. Mas dois, três serviços principais que você presta e que você sabe que te ajuda a fechar contrato, tá? Também te aconselho a levar um folder, tá? Um folder com os seus serviços, um pouco sobre você, né? E os serviços que mais conectam você com o cliente por conta das necessidades, tá? Porque isso vai te ajudar, principalmente se você está começando a falar dos seus serviços por cliente, né? O folder, ele vai ser um material de apoio ali para você. E também vai fazer com que o seu cliente saiba o que você faz quando ele pegar aquele folder ali, tá? Então, eu acho super interessante ter o folder. Mas, como eu disse, a abordagem tem muito mais a ver com oportunidade do que com o material que você está levando, tá? Por que eu digo oportunidades? Porque eu já abordei clientes em estabelecimentos que eu estava ali para almoçar, que eu fui tomar café com uma amiga. Então, eu não fui ali para abordar. Eu estava sem cartão, estava sem folder, mas a oportunidade me gerou fechamento de contrato, porque eu vi uma situação, eu pude intervir, aproveitei para falar com o gerente, com o dono e fechei o contrato, tá? Então, você também pode aproveitar oportunidades como essa para fechar o contrato, mesmo sem estar com o cartão e um folder na mão, tá? E não deixa que o folder no cartão seja um empecilho para você começar a abordar, tá? Maiara, hoje eu não tenho condições de investir no folder no cartão, mas a sua financeira não está boa, né? Não consigo pegar esse dinheiro para isso, não tem problema nenhum. Você pode abordar o seu cliente do mesmo jeito, passa o seu WhatsApp para ele, tenha uma conversa persuasiva, que é isso que vai te garantir fechamento de contrato, tá bom? Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, fique por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá bom? Até a próxima!